A província de Benguela conta a partir de hoje com mais uma loja de bens diversos denominados A província de Benguela está localizada na Avenida Doutor António Agostinho Neto, no centro da cidade de Benguela. O diretor-geral, Bruno Teixeira, fala da atuação no mercado, dos projetos e do número de jovens que conseguiram o seu primeiro emprego. Estamos hoje a inaugurar o Cash and Carry aqui na Avenida Doutor António Agostinho Neto. É uma felicidade, é o culminar de muito trabalho, muitos meses de trabalho. Esta equipe foi maravilhosa, teve sempre do meu lado, trabalhamos com afinco mesmo para que isso acontecesse. E hoje temos aqui isso tudo, estamos a primar pelos produtos de produção nacional, o que é bastante bom para nós. Temos todo o tipo de produtos de cesta básica, desde açúcar, farinha de trigo, fuba, arroz, de tudo um pouco mesmo. Estamos abertos de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 15h e estamos prontos para receber toda a gente. Acho que até vai ser bem melhor, como estamos aqui no centro da cidade, vai evitar que muita gente tenha que deslocar até a praça e tudo mais. Pode vir até aqui que nós estamos prontos para receber os melhores preços do mercado. Por sua vez, Nádia Teixeira, gerente da loja, diz estar muito feliz e fala também da importância do projeto e está otimista no futuro. Estamos muito felizes por ano pela nossa inauguração. É uma mais-valia termos aberto o Cash & Carry aqui no centro da cidade de Benguela. Uma mais-valia também para a província, por causa da criação de postos de trabalho. Uma mais-valia para a nossa situação, que o nosso país, ou uma crise mundial que atravessamos neste momento devido à situação da Covid-19. Vamos também proporcionar um crescimento económico que é bom nesta altura, com o nosso contributo. E pronto, estamos aqui, estamos com garra, estamos com força para melhor servir e atender o nosso cliente. Duravante, os benguelenses têm em mãos mais uma oportunidade para adquirir produtos de qualidade num período compreendido entre as 7h30 até as 15h, de segunda a sábado.